Falamos agora de basquetebol. A Seleção Nacional de Basquete está em Montastir, na Tunísia, para jogar os jogos do torneio que dão acesso à qualificação do AfroBasket. A Seleção realizou esta manhã o primeiro treino em terras tunisinas e em temperaturas muito baixa. Antes de entrar em campo, a equipa nacional passou por testes PCR para saber o estado de saúde da nossa equipa. Felizmente, o quadro é bastante positivo. Todos os jogadores presentes testaram negativo para a Covid. A Seleção arrancou o treino com as ausências de Joel Almeida, Shenda Rosa, Jeff Xavier, Ailton e Kevin, que chegaram a meio da tarde. A nossa Seleção tem três dias para preparar o primeiro jogo, que será frente a Marrocos. Partida marcada para quinta-feira. Quanto aos outros dois jogos, um acontece no sábado, frente ao Egipto, e o outro no domingo, com o Uganda. Cabo Verde está no terceiro lugar do Grupo E e a qualificação é uma realidade que está ao alcance da equipa de Emmanuel Trovoada. Para atacar este torneio, Mané Trovoada conta com 13 jogadores, entre eles a surpresa da convocatória. Hugo Silva, um dos destaques da Seleção Sub-16 do Campeonato Africano realizado na praia, foi chamado pela primeira vez para a equipa séniores. No entanto, Mané tem duas baixas de peso e altura, Ivan Almeida, que está lesionado e em processo de recuperação de pelo menos três semanas. Edith Tavares, que não está na Tunísia por causa do calendário do Real Madrid, onde Edi é peça fundamental. Em caso de apuramento para o Afrobasket, Mané Trovoada não sabe se poderá contar com Ivan Almeida. Edith Tavares estará de pedra e cal. Tavares estará de pedra e cal.